bora bora de bonsai tranquilidade como é que vocês estão eu estou ótimo gente essa aqui é a bougainville aqui foi presente o meu amigo jade vou te falar esse jade e aqui gente ela tem um uro aqui ó vocês tem noção que minha mão travessa ela tem um uro muito grande aqui ó e ela apro-desceu apro-desceu segurando essa parte aqui ó essa parte que tem essa aqui ela tá solta aqui ó e ela vai dar uma volta nela e minha unha tá vendo essa parte que tá solta ó eu falei no dia lá ela tá com as catriz muito grande aqui e esse corte aqui dela ela era bem mais alta e eu tô tentando fazer uma estaca da dessa ponteira aqui ó esse corte e desse corte aqui ó a bougainville é uma ótima planta essa aqui é uma bougainville bem velha 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 e esse uso dela aqui ó essa parte de madeira morta aqui ó eu achei que eu tinha colado e aqui eu achei que eu tinha colado essa parte aqui ó ou com a massa sementícia ou com alguma uma pedra natural alguma coisa tem tem que fazer porque isso aqui vai vai degradar com o tempo o português já ficou ruim e ela brotou bom gente ela brotou bom demais ela tava pelada aqui o grande broto eu vou deixar aí só bombar vou deixar isso pegar tamanho nós poder ou puxar o trancionamento eu vou fazer algum movimento e no inverno ela sempre floresce o bolgainville sempre floresce e nós tava meu português e não é que sempre foi um dos melhores não mas tá travado na língua é e também essa bougainville aqui ó ela tem a história dela foi simplesmente assim ela tava na aula de bonsai lá no Frederico aí eu eu achei bonita a planta e tal e ele gosta também bastante aí falou Leandro você gosta dessa planta? você gostou desse você gostou da bougainville? falei gostei ele então pode levar simples assim falei uau eu tô bom demais já tinha pegado a ponteira sabe pra fazer a estaca pra fazer a estaca ali e se pegar vai ter vídeo dela no canal e acabou que ele pegou e me deu a planta toda sabe eu fiquei feliz demais fiquei tô feliz né que agora no inverno é a planta que como é que fala e colore o o viveiro sabe quer ver pra vocês tem ideia eu vou pegar ali não tá muito longe essa é essa que essa de trás aqui ó ela tá começando a vincar as flores ela tá começando a vincar as flores aqui na ponta tá começando a querer vir essa aqui ela era da cor dessa aqui ó ela é tipo um vermelho um vermelho mais roxo um rosto mais intenção com lilás é um vermelho é um vermelho de jeito aqui ó um vermelho assim só que ela veio meia rosada eu não sei se é por causa dos nutrientes do sono eu vou voltar essa aqui eu vou pegar a do pedro também o inverno as agradece essa que já é laranja e vou pegar a aqui nossa tem uma vez mais quase que ela foi para o saco essa aqui é outra que é a minha primeira estaca peraí gente estou voltando e aí o exato hum e agora você quer surpresa surpresa para todo mundo Que nós não sabia Você está conhecendo a ponteirinha dela? Pronto, Bogaville Tudo Bogaville Ficou mais alguma? Essa aqui que ficou com aquela aqui atrás É que eu fiz de viver Vou chegar essa aqui pra cá Essa aqui é Meu amigo Jada, essa aqui também foi do Jada Só que eu deu pro Pedro Pro Mudim O Mudim, o vídeo ainda foi meia noite Vocês vai lá E olha lá o vídeo do Mudim Fazendo bonsai Dá essa força Deixa o like E o papo hoje é Bogaville Cuida que está escuro E aqui gente Essa aqui Presta Está morrendo É a minha primeira estaca Está úmida aqui Ela caiu Da poteleira Ela está bem enraizada Estava com um lápis grande Um galho de sacrifício Muito grande E eu cortei Estava com dois Esses dois aqui Estava com meus dedos aqui Estava com meus dedos aqui Ela está recuperando a queda Ela mangelou tudo Mas ainda ela sustenta as flores Ela pode ter pensado também pelo seguinte Igual muitas plantas fazem Se ela estiver morrendo Ela solta as flores Para a perpetua espécie E nas flores Sai a semente A semente Cai em algum lugar fértil Vai e brota Pode ser também Eu não esperava dela soltar as flores Pelo jeito que ela Do jeito que ela caiu Do jeito que ela sentiu Mas tomara que isso não esteja acontecendo com ela Tem umas folhas aqui em pé Tem outras amarelas Eu estou olhando ela antes de pé Ai meu Deus Agora pronto Sentou lá Fazendo E essa aqui É aquela Bouganville Que Nós dando a volta na cidade Procurando bonsai Essa aqui Gente Nós descobrimos Que ela É rosa É a Bouganville Sem espinho Essa aqui Não tem espinho Igual as outras As outras Todas estão Espinho Assim Essa aqui Ela é mais juntinha A folha dela É mais 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 compacta Vamos dizer assim E ela vai sair Nessas quatro ponteiras dela Aqui na cinco Cinco Uma Duas Três Quatro Cinco Cinco ponteirinhos Se quer aquele bonsai Que nós Fomos no viveiro Compramos Já estou aqui Atualizando No inverno O inverno Exagradece Olha a cor Que traz O viveiro Você colocou Em cada canto Fica show demais Muito da hora E nós Quando comprou Nós não sabia a cor Agora nós já sabe Ela é rosa Ela é um rosa Claro Ela é um rosa Mais forte Nós temos Duas laranjas Ainda falta A branca A vermelha Tem uma Que eu acho feia E uma Meia marronzada Uma beige Os pisarem Estão querendo Fazer animino Aí não Aí ó Esses dias eu cheguei Tinha dois filhotes Tentados ali Tomando sol Porque depois Eles montam Gente Faz o ninho No vaso Eu fico Um botão De regar Sabe Molhar Os ovinhos Já é Que fala Vai cair Com um beijo Aí é ruim Mas não Lava Na porta tem Água O que que eles Querem fazer Nos vasos Bonsai Aí impossibilita Né Aí Aí me rebe E eu vou deixar Ela aqui Para desenvolver Para futuramente Ainda vem Que não vai fazer Com essa plantinha Aqui Creio eu Que não vai fazer Uma mesinha Uma mesinha Assim ó Uma mesinha Petitinha Aqui ó Não vai fazer Um alporco Aqui Ou criar Na raiz Isso é Minha Opinião Minha sugestão Tem a sugestão De vocês Aí É igual Suggestão Do nosso amigo Guilherme Eu acho que é Guilherme E deu sugestão Para mim Não fazer topiaria Na cerola Colocar no vaso Grande Deixar ela Espichar E assim Eu fiz Tá O canal Não é meu O canal É nosso Tá O canal É de vocês Do que Só para mostrar No meu cultivo Para mostrar Que eu acerto E que eu também erro Tá Finalmente Estou errando bastante Mas a gente Aprende bastante Com os erros A verdade é essa Todo aquele Que não aprende Com os próprios erros Mas é melhor Aprender com o erro Do outro Fico mais satisfeito Sabe Não pelo outro errado Como a gente acredita Perder Eu não aguento Em uma pontinha Seca De 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 Nós estamos Aí As nossas Bouganviles Colorindo Tudo Aí Ó E Um vídeo De atualização Eu vou Autorizar Todos os Bouganviles Autorizei Do Pedro Autorizei A nossa Que vai ter uma volta Na cidade Estou falando Bom sair Para vocês Entra na playlist Assiste aí Autorizei A outra Bouganviles Chegou no Viver É a Novata A Novata Eu falei Vou caçar Um nome Para essa aqui Não vai dar Um nome Para ela Esse Uro Nela Aqui Gente Ó Ele vem até aqui Ó Mais ou menos Até aqui Por pouco Ele não atravessa Aqui Ó Se bobear Ele faz O O Como eu falo Ele deixa Chocado Assim Através Através Desse Desse Aqui Vou dar Para vocês Verem Bem aqui Embaixo Aqui Antes De meu dedo Aqui Ó Tem uma Madeira Morta Se mexer Nela Com a Retífrica Creio Eu Que topa Aí Vara Direta Mas É Melhor Deixar Tieta Estamos aí De atualização Obrigado Se inscreva No canal Quem gosta De blog Deixe Um like Quem não gosta Deixe Também Quem não gostou Do vídeo Não deixe Like Deixe Deslike Tá E faça Bonsai Para você Tá bom Faça Bonsai Para agradar Os outros Não se frustra Tamo Juntou Valeu Obrigado Tô Gripado Pronto Cheira Cheirinho 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 Obrigado.